E aí galera, beleza? Voltando aí, mais um início de gameplay aqui no Arcadianos, hoje trazendo F-Zero. Aquela galera que já tá seguindo o canal faz tempo aí, a gente já tem bastante conteúdo de F-Zero, não. F-Zero do Super Nintendo, que é o que eu tô trazendo hoje, e sim o F-Zero X, né, do Nintendo 64. Um console aí que eu tenho muito carinho por ele, e tenho bastante conteúdo sobre ele aqui no canal, pra quem quiser aí dar um acesso no canal aí. Então tá mostrando o que esse jogo aqui dá pra fazer. Olha ele já, fica batalha logo na largada. Galera, contando um pouco da minha história aqui com esse jogo. Praticamente, ele foi o, vamos dizer assim, o primeiro jogo. Na verdade, eu ganhei dois jogos quando eu ganhei meu Super Nintendo. Na sinceridade, eu não me lembro o ano, se foi 94, 93 ou 92. Não me lembro mesmo. E eu ganhei esse jogo aqui junto com o Top Gear 2. Então dá até pra ver pela data de lançamento. Acho que eu consigo descobrir mais ou menos qual foi o ano que eu ganhei o console. E foi assim, pra quem é retrô sabe como é que é. Era complicado você ter muitos jogos. E como ele veio paralelo pra mim, eu não tive ele original. Até hoje não tem. Pô, eu joguei demais. É o que eu tinha aqui de momento. Como eu disse em outras gameplays, eu tive sorte de botar a mão no DK1, no DK2. Mas tudo emprestado na época. E... Pô, foi foda, cara. Esse jogo é sensacional. Tem uma trilha sonora fantástica. Ela, o F-0X... Eu não joguei muito do GameCube, pra falar a verdade. Joguei muito, muito pouco. Pô, condição na época, eu optei por outro console, né. Eu entrei com o Dreamcast. Eu tava com 64, porque o Dreamcast, não foi pro GameCube. Então eu não joguei o F-0. Se não me engano, é a GX, né. Enfim. Há uns jogos de corrida aqui, que eu mais curto de jogar. Entendeu? Tinal, assim, nós estamos falando de jogos sem ser simulador, né. Ai, caramba, olha aí, ó. Olha a pancada, olha a pancada. Faz parte do jogo. Até que ele é bem simplesinho, tá, galera. É bem tranquilo de jogar o jogo. Ele não... Não traz tanta dificuldade, assim. Entendeu? É um jogo... Que vai te trazer dificuldade... Como é que eu vou falar, assim? Em algumas pistas específicas. Na grande maioria, é tranquilo de pilotar. Eu tô aqui jogando com o controle de Play 2. Que é o controle que eu prefiro jogar no PC. Olha, olha, olha. Aí não, hein. No... Eu vou até comprar um controle de Super Nintendo USB pra mim. Pra ver a diferença, pra dar a verdade. É bem diferente, tá, galera. Os controles, tá. Você que tá controlando o controle no... O controle original. O controle de Play 2 no PC. É diferente do controle original. Não é a mesma coisa. Por exemplo, o F0 aqui. Eu tô jogando no momento, no analógico. Mas... Indico. No D-Pad. No D-Pad dá pra jogar. Mesmo assim... É... Ele vai melhorar muito. Pra galera que joga no emulador. No D-Pad. Vai ficar muito mais fácil de jogar. Porque... O analógico abacalha bastante a jogabilidade desse jogo. Não é só nesse simulador. É... Outros jogos... O console como... Nossa. Que isso é uma pressa. É, outros jogos como... O Nintendo 64 tem o mesmo problema. Não é a configuração ideal. Então, lógico, não se vai pro mundo. Que isso, cara. Nós dois aqui... Se misturando hoje. Que foi? E... Nesse caso eu indico... Eu vou tá fazendo vídeo, galera. Sobre emulador. Sobre equipamentos pra jogar no PC. É... Nos emuladores. Eu tenho bastante conteúdo aqui. Bastante coisa pra fazer. Então, eu vou trazer pra vocês aqui. É... A questão dos controles. Basicamente... É... Pra falar de controle. Eu não tenho muita coisa... Pra PC não. Porque como eu me adaptei ao do controle de PS2. Original, tá galera. Não é nem USB. É o original mesmo. Vou mostrar como é que eu faço a adaptação. E fica muito bom. É... Então... Fica aí. Pra quem gosta de jogar no PC. Eu vou tá trazendo conteúdo sobre isso. Agora, voltando aqui. Ao início de gameplay aqui de F0. O tema é sensacional. É corrida básica também, né? Não tem muito... Não tem história. Tem corridas... Jogos de corrida aqui. Tem história. Alguma coisa por trás. Não é o caso do F0 aqui. Basicamente, corrida e pancadaria. Pra mim... De corrida, eu acho que foi o jogo que mais me divertiu. No Super Nintendo. Lembra o Top Gear 1, 2 ou 3.000? E eu também gosto muito. Já zerei todo. Só 3.000 que eu não verei. Os outros dois eu zerei. Basicamente... Um jogo que eu vou mais curtir. Em termos de corrida. Embora o Top Gear 1 é sensacional. O Top Gear 2 é muito bom. Mas... O Top Gear 1 é uma coisa... Top Race, né? Se eu não me engano, que vem... Já nem me lembro mais como é que é. É uma trilha sonora fantástica. Vamos ver se eu consigo trazer ele pelo canal. Pelo problema de direitos autorais, né? A trilha sonora da... Da direitos autorais. Um dos motivos, galera. Que eu não tenho a trilha sonora desse jogo aqui. Eu posso até deixar uma aqui no canto direito da tela. Eu vou postar uma. Eu escuto. Mas pelo fato de dar direitos autorais. Esse mesmo... Esse jogo não dando direitos autorais. É um copyright? Ou eu não vou estar trazendo isso? É... Vamos para mais uma pista aqui. Para a gente encerrar essa gameplay, galera. Pelo que eu estou falando aqui. Uma indicação que... 200% Eles vão gostar. É um jogo assim que vai trazer alguma certa dificuldade para quem nunca jogou. Então assim... Vai demandar sim um pouquinho de habilidade. Não dá simplesmente chegar aqui... Ah, eu nunca joguei o jogo. E... Eu vou sair ganhando, né? É bem por aí, cara. É bem por aí, não. Preciso de um pouco de habilidade sim. Experiência no jogo. Eu particularmente agrado bastante. Não é... Corrida nunca é um problema para mim. Não é... O que você está fazendo? Porque... O que você está fazendo? É... Não é... 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 O que você complica aqui é acertar datário durante a primeira volta? Não tem, né? É... 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 Para quem está relembrando aí galera, vai curtindo aí, vai dando like, comentando aí, para quem presenciou esse jogo na época, como eu, sabe como é que é a sensação. Como eu disse galera, estamos na terceira pista, sem muitos problemas, no primeiro grande prêmio nem tem, é o primeiro campeonato, vamos dizer assim, você não tem uma pista com muita dificuldade, a partir do segundo campeonato que são as mesmas pistas alteradas né, vamos dizer assim, elas são alteradas, aí começa a vir alguma dificuldade na pista em si, aqui você só tem problema mesmo é com o retardatário, ele só um problema, mas depois acrescenta a pista, algumas com muita dificuldade, outras não, basicamente eu tenho duas ou três pistas onde realmente eu tenho que prestar mais atenção, eu não estaria nem aqui conversando, eu estaria prestando atenção no que eu estou fazendo, vamos fazer uma cagada daquelas. Olha aqui ó, com um analógico, viu como é que é complicado manter-se ali, mas dá para jogar de boa com um analógico, eu indico mesmo o D-Ped. A galera do mobile, eu estou trazendo aí o Ipega, já tenho ele aqui, já vou fazer um feedback dele aí, eu estou mostrando para a galera, para vocês verem como é que é, como é que é no celular. E aí galera, beleza, é isso aí, queria mostrar a vocês, quem gostou aí deixa um like, se inscreva, comenta, já sabe como é que é as regrinhas básicas do YouTube, e tamo junto aí, beleza? Espero que tenha gostado aí do início de gameplay, valeu!